A recuperação econômica na zona euro continua anémica e a prova é que duas das suas principais potências industriais dão sinais de menor dinamismo. No caso da Alemanha, as encomendas na indústria queiram para níveis de há três anos, tendo diminuído 3,2% de maio para junho. As sanções europeias contra o regime de Moscou, por causa da crise na Ucrânia, estabilizam um mercado alemão muito interligado com o mercado russo. O governo de Berlim bloqueou também esta semana um contrato na área militar entre uma empresa de Dusseldorf e o governo russo no valor de 100 milhões de euros. A Itália, terceira economia da zona euro, voltou à recessão técnica com dois recuos trimestrais consecutivos do PIB. A queda no segundo trimestre foi de 0,2%, ainda mais acentuada do que os 0,1% no final de março. O presidente da Confederação Italiana de Comércio disse que a produção industrial, o PIB e os preços no consumidor estão a cair e assistimos ao encerramento de empresas, de serviços e de lojas. No final de 2013, a Itália parecia emergir da recessão ao registrar um crescimento do PIB de 0,1%, mas foi só de pouca dura. O primeiro-ministro Matteo Renzi apostava no regresso do crescimento para combater a alta taxa de desemprego e a enorme dívida pública. E aí E aí E aí E aí O que é isso?